Olá, boa tarde, começando Arte Brasil e hoje um programa todo especial, pois nós vamos viajar juntos. Estamos aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, ao norte do estado. Então esse programa vai ter muita dica boa, muita pincelada, muito artesanato e também muito passeio, né? Vamos passear então. E agora chegou a hora de conhecermos como é feito um pincel. Eu estou muito curioso, você em casa tenho certeza que sim. Então nós estamos aqui com a Elisa, supervisora de processo. Tudo bem, Elisa? Tudo ótimo. É hora de arte, é hora de artesanato, é o Arte Brasil chegando e chegando com tudo para todos vocês. Sempre às três da tarde a gente se encontra aqui para muito artesanato, viu? Sabe que na Mega Artesanal, uma fã que agora eu não me recordo o nome, ela é babá, ela me contou que às três da tarde ela bota a nenenzinha para dormir para nos assistir. Diretamente da Bahia, a cidade de Caculé, isso? Caculé, isso. Tem uma boa audiência lá. Ótima audiência. Estamos de volta com o Arte Brasil, a sua tarde muito feliz, muito mais animada, porque você está aqui com a gente. E você pode nos assistir também no nosso site, programaartebrasil.com.br. Certo, Maria José? Certíssimo. Sobrou tempo, Maria José. Olá. Para você. Maria José estava preocupada porque ela quer ensinar todos os detalhes para que você em casa fique muito satisfeito. Como aqui no programa a gente não tem todo o tempo suficiente para ensinar uma peça, já imaginou você aprender oito peças com a Maria José? E nós estamos aqui na abertura da Mega Artesanal, todo mundo já esperando para conferir todas as novidades que a Mega Artesanal 2013 vem apresentando. E hoje o nosso programa Arte Brasil está especial, trazendo todas as novidades, as curiosidades, todas as novidades. Tudo da Mega Artesanal 2014. Sejam muito bem-vindos a todos do Brasil inteiro, sintonizando agora o Canal Rural. E pela milésima vez eu falo e eu desejo para todos vocês aí de casa uma boa tarde. 2 mil artesanatos nós apresentamos aqui no nosso programa, coisa boa demais, né? Então tem muita coisa que nós vamos ver hoje no programa. Cada surpresa, muita alegria hoje no Arte Brasil. É o Rural Show e você pode participar, pois nós estamos ao vivo, hein? Você pode mandar o seu recado. De que cidade você está nos acompanhando? Mande seu nome, seu estado, olha só. Com certeza. Já temos alguém na linha, alguém que sabe qual é a música. É o nosso game musical. Alô, parece que é de Goiás. Alô! Alô! Oi, com quem eu falo? Lilian! É sabadão e nós estamos aqui ao vivo. São 11 horas e 37 minutos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos... Estamos recebendo aqui, então, a Sula e o Yassir. Muito obrigado, Yassir, por estar aqui nessa noite com a gente. Um grande prazer, viu? Chegamos com mais um Bom Dia Campo para todos vocês ao vivo. São 7 horas e 5 minutos, nessa sexta-feira 13. Mas aqui você não precisa temer, não, viu? Porque aqui vai ter muita alegria, muita informação, para você sempre começar o seu dia muito bem. Se você tiver alguma dúvida, aproveite, pois agora nós vamos conversar com a nutricionista Juliana Abud. Bom dia, Juliana! A gente estava acompanhando ali o VT, falando sobre a abóbora. A abóbora é uma hortaliça que previne doenças cardiovasculares. Não sabia disso. Obrigado, Priscila. E olha só, para você que cuida e gosta de flores, agora nós vamos ver quais são as novidades para a produção de orquídeas. São 23 lugares que você pode conhecer e se aproximar mais do campo. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a presidente da IDESTUR, Andréia Roque. Preparem a pipoca! Sugestão bacana para este final de semana. E o nosso Bom Dia Campo desta sexta-feira vai chegando ao fim. Tenham todos uma bela sexta-feira, um excelente final de semana e semana que vem estou de volta. Beijo grande! Tchau, tchau!